1, 2, 3, pode ir, show! Trabalhar com enfermagem oferece um salário bastante atrativo além de múltiplas oportunidades. Se você pensa em fazer um curso na área e quer saber mais sobre como é a remuneração na profissão, continue aqui. Antes de chamar a vinheta, dá uma moral pra gente, é só deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E aproveita que tem um link para um desconto exclusivo na descrição do vídeo. Agora bora pro papo reto de hoje. Em média no Brasil, um enfermeiro recebe em torno de R$ 3.400 por uma jornada de trabalho de 38 horas semanais. O piso salarial médio da profissão é em torno de R$ 3.100 com um teto salarial de até R$ 6.500. Existem diversos fatores que influenciam o salário médio do enfermeiro. Entre eles está a localidade. Assim, em função da região em que ele trabalha, esse valor pode sofrer muitas variações. Além da localidade em que ele trabalha, existe outro fator que impacta o salário do enfermeiro. O nível de experiência na área. Ou seja, o valor recebido difere conforme o tempo de atuação e as atividades desenvolvidas no dia a dia da profissão de enfermagem. Com até 4 anos de formado, o enfermeiro júnior exerce funções menos complexas, que exigem menos tempo de experiência. O salário médio desse nível gira em torno de R$ 3.300. Reais, reais. Já enfermeiro pleno são enfermeiros com 4 a 6 anos de atuação profissional. Devido a essa maior experiência, eles executam tarefas e funções mais complexas. Com base nisso, a média salarial do nível pleno é de R$ 3.800. Os enfermeiros com mais de 6 anos de atuação são classificados como nível sênior. Devido a maior tempo de experiência, eles executam tarefas de maior complexidade e que exigem mais responsabilidade e autonomia. Com base nisso, a remuneração média gira em torno de R$ 4.500. E pessoal, esses números mudam constantemente, ok? Vale a pena conferir os dados atualizados aqui na descrição do vídeo. Além de contar com um corpo docente de excelência, aqui na Anhanguera tem diversos diferenciais aos nossos estudantes. Bateu a curiosidade de saber quais são? Então continua seguindo o nosso canal, que logo logo tem um papo reto sobre isso. Meu nome é Wendel e até a próxima.